Se der alguma bolha, é sinal que está com vazamento de gás. Daí tu tem que descartar isso aqui. Olha gente, eu pareço aquelas crianças quando ganham um brinquedo assim e não quer emprestar para os amigos. No fim nem troquei posição de câmera para vocês, botei direto na cabeça. Mas daqui a pouquinho vocês vão ver o negócio que eu vou fazer aqui. Eu acho que muita gente vai curtir. Compartilhe o vídeo com algum amigo. Às vezes a pessoa pode estar um pouco triste em casa. Daí vem um vídeo desse, levanta a moral. E aí meus queridos pescadores do Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Red Santos Fisherman. E eu convido vocês para uma pesca num lugar espetacular, gente. Olha que trio canto que eu estou explorando aqui, entramando aí. Eu não vou botar a localização, porque senão o pessoal chega aqui e destrói, tá? É aquela velha história, quem conhece, conhece. Quem não conhece, pelo menos vai ficar com umas imagens legais aí. Eu vou tentar fazer algumas capturas. A pescaria de hoje, vou fazer o máximo para pegar o peixe na superfície, roubá-los. E vamos ver o que vai entrar aí. Se vê que não bate na superfície, vão para o fundo. Daí já chama no Jig Head, no camarãozinho artificial, né? Dedo no like, compartilha esse vídeo. E bora para mais um vídeo top, galera. E eu tenho certeza que quem ficar até o final desse vídeo, não vai se arrepender. Quem ficar até o final desse vídeo, não vai se arrepender. Confia em mim? Vamos lá! Tchau! 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 brabo galera, vai simbora que top troquei algumas iscas ali, botei até popper, botei de barbela, mais de meia água de fundo só querem esse stick mesmo nossa, grandão entrou não é o grandão, mas é um bom como eles gostam do stick, galera que coisa linda, bonito bonito vem cá, vem cá meu Deus olha aí como eles gostam dessa isca como eles gostam desse trabalho, talvez não sei que legal que legal olha aí, que bonito isso aqui que bonito isso aqui meu Deus não esqueçam, hein galera quem está vendo esse vídeo hoje tem que ficar até o final vai ter uma surpresa aí uau impressionante ó ó ali ó ó Vamos lá. Vamos lá. Peguei. Ó, esse é bom. Parece ser bom, galera. Esse parece ser bom, galera. Olha aí, ó. Olha aí. Que batida firme. Que batida firme. Olha que lindo. Olha que lindo. Curioso. Seu curioso. Foi ver o que era e te grudou no stick, né, velho? Olha aí. Olha aí que padrão lindo. Coisa linda. Que pescaria top. Top, top, top. Uh, carregou. Outro. Nossa, uns três, quatro robalim. Que loucura, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que loucura Aí ó Que coisa interessante Essa deve ser a Quarta, quinta vez que eu uso Iscas assim e realmente Essa top stick aqui tem feito a diferença Eu vou tentar agora Uma outra que eu tenho aqui Esta aqui da Marine Sports Essa danada aqui Stick One Essa é de 65 milímetros 6 centímetros e meio Vamos ver se eu consigo tirar um peixinho com ela Não sei hein galera, não sei se vai dar Vamos ver Vamos ver se vai dar Resultado É uma isca diferente, posição já não fica Igual a outra, mas vamos ver É a superfície No primeiro arremesso É, eles estão pela superfície galera Olha ali que danado Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha aí Stick One Da Marine Sports Primeiro arremesso Aí que tri Safado Vai lá garoto Vai lá Que maravilha O estouro que dá na superfície é diferente É diferente É Tentei umas iscas de fundo Não deu Bati bastante com aquela outra Da Iara Como é que é? Top Stick Agora coloquei essa menorzinha aqui Stick One Da Marine Sports Foi certeiro lá Olha ali Bem na batida do Peixe Bom Acabou a bateria Fiz uma troca rápida Para mostrar para vocês Olha aí Que big robalo É o robalinho do Do dia até agora Olha aí Que robalo lindo Galera Só vou pegar o alicatezinho Para tirar aqui Para ficar mais seguro para mim E ficar mais rápido para ele Vamos ver aqui Aí Olha Que lindo esse robalo galera Que robalo bonito Que pena não ter gravado A pancada que esse bicho deu Mas está aí o registro Lindo 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 Mais um Na superfície Com a Stick One Da Marine Sports Que top Vai lá Que maravilha Então está agora Com bateria De novo Vamos ver Se sai mais um Tentar uma constante Agora aqui Vamos ver Todos bateram Praticamente na paradinha Opa Opa Pegou 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 É Tem que dar uma paradinha Vocês viram como ele vem em cima Na superfície Ali Bonitinho Que Big robalinho Aí Vai embora Vai embora Peleia Vamos de novo Olha gente Eu pareço aquelas crianças Quando ganham um brinquedo Assim E não quer emprestar Para os amigos Pescar com isca De superfície O robalo É uma coisa É uma experiência Ímpa É uma coisa Fora Fora do comum E eu achei um pontinho Aqui Que não dá vontade De sair Com tanta atividade Tanta ação No fim Nem troquei posição De câmera Para vocês Botei direto na cabeça Mas Daqui a pouquinho Vocês vão ver O negócio Que eu vou fazer aqui Eu acho que muita gente Vai curtir Assim espero Vou fazer com Bastante carinho Para mim E para vocês Vai cara Pega Isso Isso Ó Ó Ele vem lá de trás Batendo Olha lá Danado Nossa Aqui pertinho do caiaque Aqui pertinho do caiaque Olha aí Que loucura Que loucura Caraca Meu Que maravilha Seu brabão Seu brabão Vamos lá 100% superfície Olha gente Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Olha gente Olha gente Desinfeld Near Além dos Esel Sol Esel Bevilã provincer Ação Com Esel Aí, aí Aí Fui na chamadinha, fui chamando, fui chamando E ele vem Seu louquinho Seu louquinho Vamos tirar esse bicho Devidamente tirado as garateias E vamos botar pra água esse valente Vocês viram que eu chamei, chamei, chamei Daqui a pouco, pá, pegou Passou outro embaixo, maior ali Mas esse aqui que você avançou Opa, opa Opa Entrou robalo bom, galera Tá na pontinha do bicho Na pontinha do bicho Será que sai? Será que sai? Será que sai? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Que brabo, cara Que eu pensei que tu era um robalão, véi Eu pensei que tu era um robalão, robalão Que paulada que tu deu, baixinho Que paulada que tu deu, gri Que lindo Tu é louco Que pescaria maravilhosa Então tá, né galera Agora é o seguinte Agora que vem uma hora Que muita gente Gosta e curte E procura na internet No YouTube aí É a hora do rango Mas Régis O que é que tu vai fazer? Gente, hoje eu vou me dar o luxo De comer um robalo Ensopado Na barranca E eu vou levar pra vocês aí O jeito que eu faço Meu robalinho Separei um robalo Pra mim fazer meu almoço aqui Já peguei as tralhas Que faltavam aqui E eu vou lá pra barranca Achei aquela prainha lá Tipo um É tipo um reservadinho ali Uma prainha Vou num canto ali Onde não tenha muito vento E eu vou preparar Uma muqueca Olha Um ensopado Acho que é mais pra ensopado Do que muqueca, né? Reza a lenda Que a muqueca tem que ter Óleo de dendê E tem que ter Leite de coco Eu não coloco Eu acho que acentua muito o gosto E vai ter ali os temperinhos Vocês vão ver Bora lá preparar então Roubalo o ensopadinho Galera Vamos lá, né? Peixe pra fazer ensopado Tem que ser com Seis camas Tô sozinho, galera Então É um peixinho aí Dos seus Meio quilo Oitocentos gramas É o suficiente Lembra que eu falo pra vocês Que de vez em quando Pegar um Fazer um ensopadinho Gente, isso é bacana É uma conexão legal Que a gente faz Com a coisa mais primitiva Do ser humano Pescar Pescar Caçar E atrás do seu próprio alimento E sem desperdício Aproveitar o máximo Dessa benção Aqui que vem Ó Bem escamadinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. Uma coisa importante, tira isso aqui. Dizem os mais antigos, eu aprendi a fazer assim. Tu tira ele, porque senão ele dá um gosto ruim na carne. Na hora que tu vai cozinhar, na hora que tu vai assar. Então é bom tirar esse esporão maior aqui. Olha o tamanho que é isso aqui, gente. Então quando tu for fazer um cozido, preparar o robalho inteiro, tira ele. Vamos lavar o bicho. Então eu vou colocar um cozido. Vamos lá. 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 Depois eu vou dar uma misturadinha melhor ali. Ligãozinho. Isso aí. E o alinho. Eu gosto de machucar bem o alho assim, ó. Bem machucadinho. Pode deixar ele bem inteirão assim mesmo. Bem grosseirão. E aqui agora dá uma misturada nisso tudo. E vamos deixar ele paradinho aqui um pouco, enquanto eu vou cortando o resto ali. Largar aqui um azeitinho de oliva. Pode ser uma quantidade bem generosa. Deixa aqui do ladinho já. E aí eu vou cortando e vou colocando ali dentro. Tomatinho. Tchau. 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 Como é um peixe só, dá pra fazer meio pimentão. Tchau. 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 E aí. As três variedades, as três cores. Um dá picância, o outro dá uma adocicada. Vai jogando com sabores aí. Meio pimentãozinho. Esse aqui é uma delícia. É o mais doce deles, o amarelinho. Aí. Dá pra ser meia cebola também Meia cebola Suficiente E aqui a cebola Normalmente o pessoal corta as rodelinhas Que nem lá né Eu gosto de descascar ela assim Não sei porque mas no ensopado Eu acho muito bacana Ó que trio Vou pegar mais um Vou fazer essa cebola toda É diferente né galera Não é o padrão É fora do padrão Ó Descascar ela assim ó Bem grossa assim Daí tu vai fazer umas camadas dessa cebola assim Ó que louco Muito doido esse Aí show de bola Ó lembra que já botei um azeitinho lá Tá O que que eu vou fazer agora Eu vou fazer uma cama Daquilo que a gente picou ali E eu gosto de começar assim com a cebola Larga as cebolinhas lá Assim Aí já vem com Os pimentões Amarelo Vermelho O verde Tomatinho 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 Olha só Tá Ali fez uma caminha generosa já Aí meu amigo Agora a gente vai com o peixe Olha aí Cabeça Rabo Postinhas Aí que rica posta gente Olha que rica posta Meu Deus Que coisa tão linda Olha ele Muito obrigado senhor E cobre o resto agora Ó Pega aquelas outras cebolas E cobre o resto Com o que sobrou ali Quanta cor hein Que coisa linda Isso aí Bem pouquinho d'água Como eu não tô usando leite de coco Galera Daí vamos botar um pouquinho d'água Tá Só um pouquinho assim mesmo E depois Se eu achar que precisa Dar mais uma Uma pegadinha de água Coloca um pouquinho mais Tá bonito isso aí gente Que loucura Que loucura Agora o funcionamento do fogãozinho Não sei se o pessoal já conhece Deixa eu botar ali pra baixo Pra vocês verem Ó galera Aqui dentro Vai o gás Tem uma travinha aqui ó O cara levanta essa travinha aqui Ó Vou colocar Tem uma marquinha aqui também ó Que é onde faz a travinha lá Vou colocar lá Tem o orifício Ó Travou Tá pronto? Ainda não Agora a gente fecha aqui E trava aqui ó Agora o gás tá pronto pro uso Como é que faz? Gira isso aqui até ligar E depois tu volta diminuindo a chama E já deu calor aqui A chama tá a milhão galera Então vamos diminuir Aí ó Eu não quero um fogo alto Eu quero um fogo Bem lento Que eu quero deixar O meu cozido Especial Em seguida Eu voltei pra mostrar pra vocês Outra coisa que vocês já devem ter notado Que eu não abro mão né cara É um Suquinho de limão Tu é louco Ah e tem que ser Tem que ser no estilo né Ó Faz o cortezinho Coloca lá Machuca um pouquinho ele aqui E Espreme Ah suquinho de limão gente Naturalzinho assim Na barranca Na beira do rio É bom demais Vai um gole aí Meu Deus Coisa boa É muito refrescante Muito Vamos ver como é que tá ali Vem comigo Ó Ó Ó Branqueou Branqueou a carninha lá Gente do céu Isso vai ficar tão bom Isso vai ficar tão bom Galera Agora Vamos dar um toquezinho Que já fazem aí seus 20 minutos De cocção Nós vamos colocar agora Uns temperinho verde Faço Na hora Do acabamento mesmo Salsinha E cebolinha Despertando um ventão agora Que bom que deu pra fazer Já deu um pouco de chuva Hoje Hoje também Não precisa ser muito fino não Pode ser bem grosseiro mesmo É assim mesmo Vamos largar ali Mas não acabou ainda Isso é só um detalhe Vocês vão ver a sequência Mas não acabou Você vai fazer Uma bafadinha Vocês vão ver o que eu vou fazer agora Agora é o pulo do gato Então tá, agora que vem o toque O toque galera, ó, vou desligar aqui Vamos abrir Agora é o pulo do gato O que que eu vou fazer galera? Fica observando aí Meu Deus, olha ali Que coisa linda Reserva o peixe lá Aqui Tenta não detonar muito o peixe, tá? O que que eu tô fazendo? Vocês já vão ver Meu Deus, olha a cor Obrigado senhor Obrigado senhor Aqui, reservei o peixe lá Vou tirar um pouco Isso aqui, botar em cima lá Mas só um pouco Saca só Tá vendo esse caldo que sobrou aqui dentro? Isso aqui agora vai virar um pirão galera Fazer um pirãozinho Eu gosto primeiro de colocar assim, ó Eu vou colocando Eu coloco ele assim Sem estar ligado Farofa, velho Pirão de farofa Agora dou uma misturadinha Aí Agora já posso ligar de novo Aí galera Fazer um pirãozinho, né? Pirãozinho Uma farofinha Quando tá tudo muito quente E a farofa Ela já é pronta Já é torrada, né? Então é só pra dar aquela misturada mesmo Virar tipo um anguzinho Olha aqui, ó Olha a consistência Agora eu vou me ajeitar aqui Abafar e comer E aí meus queridos Servidos aí É com esse ensopado de robalo especial Na barranca do rio Que eu vou finalizando Esse dia Essa pesca de hoje O vídeo o pessoal pede bastante, né? Por que que não faz um peixinho aí na beira? O que que custa, né? Tá aí, galera Fiz um peixinho Bora aproveitar o máximo agora, né? Sem desperdício Meu pirãozinho Bacana Olha a cor desse pirão, gente Bem rapidinho Meu Deus Dá pra comer puro o pirão Olha a cor, gente Olha a cor Olha que espetáculo Pirãozinho de farofa Já fez isso? Faz aí Bota nos comentários Uma postinha de peixe Ah, o peixinho Esse é o robalo Aí, gente Olha a cor Meu Deus Tu tá brincando Vou ter que mostrar pra vocês Olha isso aqui Olha isso aqui Que benção Que benção Obrigado, senhor Meu Deus Que coisa boa Então é isso Peço pra vocês Aquele like Compartilha o vídeo Com algum amigo Às vezes a pessoa Pode estar um pouco triste Em casa Daí vem um vídeo desse Levanta a moral Às vezes Dá até ânimo Pro cara sair de casa E começar um novo dia Né? Valeu, galera Muito obrigado Obrigado por tudo Hum Wow Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por mais que tu ache que não tenha gastado todo o cilindro, faz um testezinho. Vocês vão rir da minha cara, mas é verdade, cara. Aqui, coloca ele totalmente dentro da água. Se der alguma bolha, é sinal que tá com vazamento de gás. Daí tu tem que descartar isso aqui, ok? Cartucho de gás, galera, é uma coisa muito, mas muito importante. Se ele ficar com vazamento e tu for utilizar no teu fogãozinho, pode dar um acidente sem precedentes, tá bom? Então, é só um toquezinho, por segurança. E aí Tchau, tchau.